Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vando e Fábio. Bom, depois de alguns meses pedindo para o Vando pendurar a minha chaleira com suculentas, eu acho que hoje finalmente vai sair, né Vando? Oi pessoal, ela fica lembrando disso todo mês, né? Hoje vai sair sim. Vamos ver então. Gente, eu mandei fazer essa mão francesa de ferro, estilo rústico, bem forte, né? Reforçado, porque a chaleira da Fábio é pesada, é uma chaleira de ferro também. Vamos mostrar a chaleira, vamos mostrar a diferença. Tem uma suculenta... Tem que ir mais para lá porque não está aparecendo. Depois a gente vai falar um pouquinho da suculenta. Olhem que linda! Essa chaleira é o meu xodó. Como a plantinha cresceu, né? Temos que pendurar mesmo. Vamos dar um jeito, né? Pessoal, uma dica simples para recolher o pó na hora de furar ali a parede, já que não temos ferramentas profissionais aqui. E nada de pó no chão. Um delopizinho. Um delopizinho. Esse pózinho aqui estaria no chão, né, gente? Então, ó, funciona. Vamos lá. Música Bom, chegou o momento então da Fábio colocar a chaleira dela. Quando a gente diz que vai colocar, fazer as coisas, a gente faz, né? Não precisa ficar lembrando todo mês. Bom, gente, antes de pendurar ela lá, eu queria falar um pouquinho dessa suculenta aqui. A gente pesquisou bastante na internet, né, Wander, e achamos um monte de nomes para ela. Calícia, Tostão, Dinheiro em Penca. Então, ficamos em dúvida aí para dizer para vocês, e nós vamos deixar o comentário para vocês, né? Vocês vão dizer o nome dela para nós, porque cada região acho que tem um nome diferente. É, o último que a gente encontrou aqui foi Calícia, né, Wander? Sim, e Dinheiro em Penca. É, então eu não sei qual o verdadeiro, né? Lembrando que ela está bem verde assim, porque ela fica na sombra, ela não pega sol isso aqui, ela fica meia sombra direto. Deixa eu pegar uma aqui, que fica no sol. Bom, no sol ela fica assim, gente. Toda rosadinha, ó, nas botas. Ela pega um tom verde mais claro e fica mais coloridinha. Vamos pôr elas juntas aqui para ver. A mesma planta, uma exposta ao sol direto e a outra na sombra. Cada uma com o seu charme, né? Bom, vamos pendurar, vamos pendurar o chaleiro. Então, vamos lá, finalmente, pendurar o chaleiro. Vou pôr essa borboleta aqui, ó, que tem um ímã, que é assim. Bom, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo curtinho, mas nós queríamos compartilhar com vocês essa linda aqui. E, se gostou do vídeo, dá um curtir, se inscreva no canal, quem ainda não for inscrito, que isso nos ajuda bastante no crescimento do canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!